Vamos falar então agora dos primórdios do monasticismo. O que é o monasticismo? O monasticismo é o movimento dos monges, pessoas que se isolam. Esse mono, ficar sozinho, ficar isolado, é o monasticismo. Aqui nós vamos falar de algumas figuras bastante estranhas, esquisitas, radicais. Isso aí vem evidentemente, nós sempre temos que associar uma coisa na outra, essas coisas não são independentes. O monasticismo ele vem por quê? Ele vem porque a igreja, na cabeça de muita gente, tornou-se completamente mundana e deixou de ser igreja. O nominalismo levou à radicalização de algumas pessoas. Primeiro porque você não tem mais martírio. E algumas pessoas sempre quiseram ser martirizadas. Nós já falamos sobre isso domingo passado. Sempre tem aquele suicida, né João? Então é complicado. Mas aqui então começam a aparecer essas figuras, essas pessoas estranhas que acham que não. Isso aí que está aí não é igreja. Não é igreja. Sempre essa questão assim, o que é a igreja? Esse é sempre um ponto que vai gerar divisão, problemas. Porque cada um define de uma maneira. E essas pessoas começaram a ver que aquilo ali não era cristianismo. E aí começaram a fazer sacrifícios pessoais. E aí nós vamos ter figuras estranhíssimas. Põe o próximo aí, eu só quero ver o que tem aí. A pergunta da Rebeca é o que são primórdios. Primórdios é o início. O início. É os primeiros traços ali de monasticismo. Nós vamos falar de umas figuras estranhas como, por exemplo, Simeão o Estilita. Já ouviram falar de Simeão o Estilita? Essa é uma figuraça. É um monge lá da, acho que é na Síria, no deserto da Síria. Ele resolveu que ele ia viver a vida dele inteira em cima de uma coluna. Então ele ficou em cima daquela coluna. Lá as pessoas vinham aprender com ele. E ele morava ali em cima da coluna. Vocês sabem o que é um estilita? Não confundam com estilista, que estilista é outra coisa. Um estilita é... Pode olhar no Aurélio lá na sua casa? Um estilita é uma pessoa que fica em cima de uma coluna. É isso aí. Interessante, né? Simeão o Estilita, acho que ficou bem encaixado. Ele é santo tanto na igreja romana como na ortodoxa. O dia do santo é o dia 5 de janeiro. Simeão o Estilita. Figuraça. Pode passar aí? Já no século III, começa esse movimento dessas pessoas estranhas indo para o deserto, indo para as colunas. Coisas esquisitas acontecendo. Mas no século IV e no século V, isso aumenta muito mais. O mais famoso desses monges aí do deserto foi Antônio. Ou mais conhecido também como Antão. Santo Antão. Mas Antônio, Antônio é um nome correto também. Pode-se usar qualquer uma das formas. Não é aquele santo Antônio de Pádua ou santo Antônio de Lisboa, que esse é do século XII. Não tem nada a ver, tá? Esse aí é outro. É o Antônio, o Eremita. Ou Antônio, o Grande. No ano 270, terceiro século, portanto, ele tinha 20 anos e ele ficou profundamente impressionado com o texto de Marcos X. Qual texto? Texto clássico do monasticismo. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Esse é o texto monástico por excelência. Certo? Problema da interpretação, né? Na verdade, eles acham que aquilo ali vale para todos os cristãos. E ele, então, fez isso. Ele era um indivíduo de posses, ele vendeu tudo o que ele tinha e foi para o deserto. E o resto da sua longa vida, ele viveu mais de 100 anos, ele viveu no deserto, completamente isolado de tudo e todos. As pessoas, esses pais do deserto, como eram chamados, eles sempre eram procurados pelas pessoas. Porque eles eram extremamente sábios. Eles refletiam o tempo inteiro, eles oravam o tempo inteiro, eles liam o tempo inteiro. Então eles eram indivíduos respeitados por todos. E aí começou aquela ideia. Aquele ali é um cristão de verdade. E percebem como isso aí começa a criar percepções? Certo? Que vai influenciar depois a história da igreja. Por isso que esse aí é primórdio do monasticismo. Porque nós não podemos aqui, nessa época, quarto, quinto século, dizer que não, monasticismo é aqui. Não é. Isso vai longe. Aí tem frases de Antônio, né? Antônio disse, por exemplo, Aquele que se assenta em solidão e quietude escapou de três guerras. Ouvir, falar e ver. Entretanto, contra uma coisa ele continua lutando. O seu próprio coração. Porque ele continuava com as mesmas tentações, apesar de estar distante. Então, ouvir, ver e falar, essas tentações ele não tinha. Mas ele continuava tendo tentações que vinham de dentro do coração dele. Com o tempo, se identificou os oito demônios inimigos da vida monástica. Demônios é uma maneira de dizer, né? Glutonaria, pensamentos sexuais, amor ao dinheiro, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância. Mais tarde, isso aí foi adaptado e passou a ser os chamados sete pecados capitais. Por que capitais, hein? O que significa capital? Principais? Não, mortais. Mortais. Os sete pecados capitais. Até hoje tem essa crença aí, né? Toda a estrutura do catolicismo romano. E que você tem os pecados veniais e os pecados mortais. Veniais são pecadinhos, assim, pra eles. Que não são mortais. Estranho. Isso aí não tem base bíblica nenhuma. Cada um crê como quer. Interessante, gente, que nesse tempo, com os pais do deserto, e o Antônio foi o principal deles, mas houve muitos outros, com os pais do deserto, no Egito, chegou a haver fenômenos interessantes. Como o fato das crianças brincarem em vez de mocinho e bandido. Sabe aquela brincadeira de mocinho e bandido? Eles brincavam de monges e demônios. Então, um garoto se vestia lá de monge, e os outros ficavam lá, espizinhando o garoto. E eles eram os demônios. Isso aí ficou uma coisa forte ali naquela cultura. Começaram a aparecer histórias extravagantes de todo tipo, a respeito desses pais do deserto. Uma história interessante, a história de que uma vez um... Porque daí as pessoas lá dos cristãos do mundo, vamos chamar assim, eles iam para o deserto encontrar esses caras. Eram os sábios e tal. E aí, uma vez, um desses foi no alto de uma montanha, que tinha um que estava lá no alto da montanha. E subiu aquela montanha e era difícil e tal, e encontrou com ele. E aí o eremita lá perguntou para ele, ah, como é que estão as coisas lá embaixo no mundo? As pessoas têm fé suficiente para dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar? Ele perguntou para o carinha que vinha lá de baixo. Nessa hora em que ele disse isso, o monte começou a se mexer, e houve um terremoto, e o monte começou a subir. E aí diz que esse pai do deserto teve que dizer, então, calma a montanha, eu não estava falando com você, eu só estava citando o texto bíblico. Volta para o teu lugar. Então começaram a surgir esse tipo de história, e esse tipo de história no imaginário popular ia fortalecendo a crença de que esses homens eram homens especiais, muito acima de qualquer mortal comum. Então tinha muitas histórias assim, muitas. Depois houve um desenvolvimento do monasticismo, pode passar aí, com esse sujeito aqui que vai aparecer, o Pacômio. Esse Pacômio criou um tipo de monasticismo diferente, que é meio contraditório, porque ele criou o monasticismo cenobita. O monasticismo cenobita é o monasticismo de pequenos grupos, também conhecido como monasticismo da vida comum. Então pequenos grupos de monges vão para o deserto, mas agora não é eremita, não é sozinho. E o Basílio de Cesareia, que nós vamos falar mais para frente, que era um dos pais capadócios, ele apoiou muito esse tipo de, esse modelo de monasticismo cenobita, de pequenos grupos de monges. Porque ele dizia o seguinte, não adianta você ser humilde e não ter com quem exercer essa humildade. Jesus, quando lavou os pés, precisava lavar os pés de alguém, não adiantava lavar o seu. Então o Basílio argumentava que o monasticismo tinha que ser desse modelo, e não do modelo do Antônio. E realmente foi esse modelo que acabou prevalecendo. Eu só queria fazer uma observação também, que não eram só homens que se tornavam monges. Mulheres também se tornavam monges. A irmã de Antônio também se tornou, é o que nós chamamos de freira, né? Ela também se tornou, a irmã de Antônio tornou-se freira, e a irmã de Basílio e do Gregório de Nissa, a Macrina, também se tornou freira. Se isolou do mundo para viver uma vida de contemplação, que era o ideal monástico. No Oriente, e aí já começa assim a ser um pouco diferente, aquela pergunta da Jussara, né? Já ficou um pouco diferente. As coisas no Oriente e no Ocidente sempre são um pouquinho diferentes. O monasticismo no Oriente sempre era mais radical. Quanto mais por Oriente você ia, mais maluco você encontrava. Gente do tipo do Simeão, o Estilita, né? Era gente acorrentada em pedra, todo tipo de doido, gente que se flagelava. Então esses doidos tinham por todo canto, especialmente no Oriente. No Ocidente não era tão comum. O estranho nisso tudo é que esses monges tinham, os monges do Oriente tinham um espírito missionário muito forte. Muitas vezes o padrão do Oriente era um padrão interessante. O indivíduo se tornava um monge, mas diferente do monge do Ocidente, ele acabava voltando. Ele ia lá, ele se fortalecia e algum dia, não todos, é claro, mas muitos deles, algum dia ele acaba voltando para a sociedade e trabalhando na igreja. Normalmente como missionário, normalmente é ele que leva o Evangelho adiante. É claro que os que estão em cima de colunas e os que estão acorrentados em pedra, fica um pouco difícil. Mas os outros tinham condições de ir, né? E eles realmente iam. No Ocidente, o monasticismo ocupa um papel fundamental também, pode passar aí. No Oriente, então, nós temos essas características que eu falei, monges, a maioria deles solitários, o ascetismo deles era extremo, eles eram radicais, e tinham essa tendência missionária. No Ocidente, nós temos o monasticismo começando com o Martinho de Tours. Esse Martinho era um soldado, e ele, uma vez cavalgando, ele encontrou no caminho um mendigo que estava congelando de tanto frio. E o Martinho se condoeu dele, e já que ele também estava com frio, ele então resolveu pegar o agasalho dele, e pegou uma espada e cortou o agasalho em dois. Ele ficou com uma metade e deu a outra metade para o mendigo. Naquela noite, ele teve um sonho, em que ele sonhou com Jesus Cristo, vestindo aquela metade que ele tinha dado para o mendigo. Aquilo produziu, e agradecendo a ele. E aquilo produziu nele um efeito tremendo. Marcou a vida dele, aquele sonho que ele teve. E dali para frente, então, ele abandonou o exército, e se dedicou à vida monástica. E começou a conclamar outras pessoas a seguirem o estilo de vida dele. E aí, no sul da França, ele começou então a criar vários mosteiros, onde, então, iam se juntando cada vez mais monges. Mas, claro, que o indivíduo mais importante no monasticismo ocidental é Benedito de Núrcia. Todo mundo já ouviu a expressão, os monges beneditinos. Beneditinos, uma referência ao Benedito de Núrcia. Ele é o criador da chamada regra. A regra nada mais é do que um manual dizendo como que o monge deve viver, o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Ele segue aquela regra, e se ele seguir aquela regra, ele é um monge beneditino. Certo? A regra era toda detalhada, dizendo tudo o que eles tinham que fazer. A regra estabelecia toda a rotina do mosteiro e a vida individual de cada monge. Os monges tinham tempos marcados de oração e estudo da palavra. Tudo era pela regra. A regra marcava. E a regra dizia que a primeira oração eram sete momentos de oração conjunta, no dia, todos os dias. O primeiro momento era logo depois da meia-noite, com a vigília, e depois eles, então, tinham vários momentos de encontro de oração e encerravam no início da noite com o que em português é chamado de as completas, que são a última oração do dia. Eles estudavam muito e trabalhavam muito. Benedito sempre achava que o trabalho físico era importante para dar equilíbrio para os monges. Então, eles tinham que orar, eles tinham que estudar e eles tinham que trabalhar. Certo? Então, todos esses monges trabalhavam fisicamente também. A escala de trabalho era sempre dada naqueles momentos de oração. O que cada um vai fazer? O abade do mosteiro diz o que cada um vai fazer nos próximos dias. e isso era feito propositalmente para dar a ideia de que aquilo ali não é um trabalho secular, que aquilo ali também é para Deus que eles estão fazendo. Então, eles tinham essa visão. O que é que nós podemos dizer? Pode passar aí. O que dizer do monasticismo? Uma avaliação do monasticismo. O que é que nós podemos dizer? Há aspectos, como em quase tudo na história da igreja, há aspectos bons e aspectos ruins. Claro que é difícil você dizer que é ruim um cristão dedicado à oração. E eles oravam muito. Eles provavelmente oravam em um mês muito mais do que nós vamos orar na vida inteira. No Egito se dizia que as orações dos monges é que mantinham o mundo de pé. Então, eram homens de oração. Isso é uma coisa que a gente nunca vai poder dizer que é errada. Eram também centros de conhecimento, os mosteiros. Eles eram os responsáveis por manter o conhecimento. Acabou sendo assim. Eles é que faziam as cópias das obras. Levavam o conhecimento para frente. Eles é que detinham até o conhecimento. Eles é que acabaram sendo os professores. As primeiras universidades, os professores todos são monges. Porque eles é que conhecem. As outras pessoas não conhecem. Então, eles acabaram ganhando assim, por causa do muito estudo, da muita oração, da muita disciplina e do muito trabalho, eles acabaram ganhando uma estatura intelectual de capacidade e tal, e na interação de uns com os outros, e que fez com que eles se destacassem também nessa área do conhecimento. Há um dizer em latim que dizia que os beneditinos sempre vinham com uma cruz, um livro e um arado. É a ideia, né? Eles, na verdade, sempre vinham com a pregação da cruz, eles ensinavam a Bíblia, que é o livro, e eles lavravam as terras. Todo o conhecimento de agricultura foram eles que desenvolveram, porque eles detinham esse conhecimento, era passado de um para o outro. Então, eles, na verdade, ajudavam aqueles povos lá com técnicas de agricultura, e eles metiam a mão na massa, realmente. Tem outros aspectos interessantes deles, né? Eles têm, assim, algumas coisas que chamam a atenção. Tem uma frase da regra que diz o seguinte, que qualquer hóspede que venha ao mosteiro será recebido como se fosse o próprio Cristo. Então, muitos viajantes no passado usufruíram da hospitalidade desses homens, que eram normalmente, costumavam, não sempre, mas costumavam ser respeitados até pelos inimigos, por causa daquele medo, né, de você mexer com coisas sagradas e tal. Alguns não respeitavam, mas muitos respeitavam. Então, às vezes, era um local de refúgio você ir para um mosteiro desse. Lá você era recebido, você era bem tratado, porque a regra dizia que você tem que ser recebido como se fosse Cristo. São aspectos interessantes que o Benedito colocou ali e que chamam a atenção. Outro aspecto também, e que a gente precisa louvá-los, é que os monges eram os missionários. Aqueles países bárbaros, em volta do Império Romano, foram todos eles conquistados por monges. Os monges iam e sacrificavam tudo, arriscavam tudo, para levar o Evangelho para aqueles outros povos. Então, isso também é uma coisa que a gente não pode negar. Um outro aspecto que é bom e mal ao mesmo tempo, é a separação do mundo. Por um lado, eles serviram para mostrar que cristianismo não é o Império Romano. não é a mesma coisa. Cristianismo tem que haver santidade, tem que haver pureza, como era no princípio. Não é se tornar um total mundano e achar que é um cristão, porque o nominalismo estava ali. Então, eles serviram como um lembrete. Só que, ao mesmo tempo, essa separação do mundo fez com que eles perdessem o contato com as coisas do mundo, e eles pararam de ter relevância e de poder ajudar uma pessoa do mundo nas lutas que uma pessoa do mundo sofre como cristão. Porque eles não viviam aquilo, eles estavam isolados. Então, isso é um aspecto, ao mesmo tempo, por um lado, bom, por outro lado, muito ruim. Muito ruim. Mas o maior problema do monasticismo, o mais grave, talvez, é que ele criou o cristianismo de dois níveis. Esse é péssimo. Você, inclusive, começou a ver o uso do termo aquele indivíduo é um religioso. Religioso não é eu e você. Religioso é o monge. É o padre. Nós não somos religiosos, nós somos do mundo. Então, você tem um cristão de primeira classe e um cristão de segunda classe. Isso é muito ruim. Isso aí, os reformadores lutaram com unhas e dentes contra isso aí. Inclusive, lutaram que eram monge. Então, é interessante esse aspecto. O cristianismo de dois níveis, péssimo. Outro problema. Esse modelo monástico pode facilmente degenerar para um modelo de salvação pelas obras. O Benedito, ele tentou resguardar isso aí. Ele chega e escreve que não, que o nosso ganho em santidade, ele vem pela graça. Nós vamos nos tornando mais disciplinados, e mais santos, pela graça. Mas, como alguém já disse, onde está a tua ênfase, onde estiver a tua ênfase, ali estará a tua teologia. Então, não adianta. Você enfatiza muito aquele aspecto. É ali que a tua teologia está. Certo? E aí, acabava caindo, sim, no modelo de salvação pelas obras. Agostinho, mais tarde, iria colocar a graça no centro. E, adivinha de quem houve a maior resistência ao ensino de Agostinho de que a graça está no centro? De onde vinha a maior resistência? O que vocês acham? De dentro dos monastérios, mosteiros. Claro. Por quê? Porque, se é tudo pela graça, o que é que nós estamos fazendo aqui? Esse era o pensamento. Então, o indivíduo corria o risco, se ele acreditasse naquilo, ele corria o risco de ficar sem identidade. Então, eles trabalharam muito. O Agostinho, ele é engraçado. Depois nós vamos falar do Agostinho, mais pra frente, não hoje. O Agostinho, ele é interessante, porque a Igreja Católica reverencia o Agostinho. Mas não acreditem em nada o que ele disse. É interessante isso aí. Sabe, é assim só uma coisa da boca pra fora. No fim das contas, gente, essa questão do monasticismo é muito difícil a gente avaliar o que que Deus pretendia com isso aí. Nós ficamos pensando assim, poxa, esse monasticismo trouxe tanta coisa ruim. Mas também nós não sabemos como seria o mundo se ele não tivesse existido. Então, cuidado, a gente tem dificuldade, a gente não consegue interpretar providência de uma maneira satisfatória. É sempre difícil. Certo? Será que você deixar o Eusebio ficar dizendo que Constantino é o representante de Deus na Terra e não haver nenhum contraponto a isso, vocês acham que isso aí ia acabar bem? Ou nós precisávamos de um contraponto? Que depois ia se acertar. Eu gosto muito de pegar os monges, que eu acho que eles estão muito errados, mas eles têm muitas coisas interessantes e ênfases interessantes. eu acho muito interessante aquela frase do J. I. Parker, que os puritanos são os monges que acertaram. Os puritanos foram os monges que ficaram no mundo e aprenderam a viver ali. Certo? Isso é interessante, isso é para reflexão. Mais tarde nós vamos falar dos puritanos, né? Mas é interessante isso aí. Uma coisa leva a outra. Gostaria de ir adiante? Vamos, vamos, pode passar? Vamos só mostrar aí as figurinhas. Aí nós temos umas figuras do Antônio Eremita, então ali os oito demônios atacando ele, não sei se dá para ver direito aí. Claro que são obras artísticas, aqui ele sendo atacado por um outro demônio, sempre tem essa noção de que ele está sendo atacado. E ali uma outra figura dele também. Pode passar? Aí, ó, Simeão, ou Estilita? Esse aí é uma figuraça. Em volta do lugar onde ele ficava foi construída uma igreja, certo? Que hoje está em ruínas. Aqui, aqui onde agora tem uma pedra, era a coluna dele. Só tem a base. A coluna já caiu, né? Coluna é uma coisa que acaba caindo com terremotos, com coisas assim. Colocaram uma pedra ali e a igreja foi construída em volta. Tal a reverência que se tinha pelo Simeão ou Estilita. Aqui, não sei se dá para ver, tem as pessoas que vieram ouvir os ensinamentos dele. Certo? Figura ímpar na história da igreja. Vamos lá. Martinho de Tours, ali, né? Uma obra de arte ali, mostrando ele como mendigo, né? Bonita essa história dele. E o Benedito de Núrcia, a sede dele, até hoje, né? A sede dos monges beneditinos, o mosteiro que ele começou é Monte Cassino que fica na Itália, né? Essa é uma foto atual de Monte Cassino. A pergunta da Dona Carlota é interessante. Esses monges, eles eram pessoas cristãos normais, vamos dizer assim, né? Pessoas leigas, ou eles eram doclero, né? Não é isso que a senhora quer dizer? Normalmente, eram pessoas, na sua grande maioria, eram pessoas leigas. os pais do deserto, geralmente pessoas com uma impressão como essa do Martinho de Tours. Martinho de Tours era um soldado. Ele não tem nada a ver com a igreja, em termos de ser um oficial da igreja. Normalmente, não eram oficiais da igreja nessa época, até porque havia ali uma reação à igreja como ela era. Então, eram pessoas que não gostavam da cara que a igreja tinha agora. Certo? Depois, sim. Depois, o próprio Martinho de Tours, ele acabou sendo nomeado depois, depois, então a coisa vai pelo caminho inverso. Ele acabou sendo nomeado Bispo de Tours, mais tarde. Mas, primeiro ele se tornou monge, e aí depois ele acabou sendo nomeado Bispo de Tours. Esse Benedito, eu não... É, o Benedito, eu não sei bem a origem dele. Eu vou tentar dar uma investigada para a senhora. Eu não sei bem a origem do Benedito. Ele é de uma época posterior. A regra é que nós estamos encaixando aqui porque é o início do monasticismo. Mas o Martinho de Tours veio antes. O Benedito é posterior, ele escreveu a regra no ano 540. Isso já é século VI. Então, já é um pouquinho depois, nós estamos avançando um pouquinho aí só para ficar dentro do mesmo... e aí